Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, você tava com saudade da Ilha do Retiro, que eu sei, eu também tô morrendo de saudade de ir pra um jogo na Ilha do Retiro, cara. Ir pra Arena de Pernambuco é confortável, é bacana, mas na Ilha do Retiro, o torcedor do Santo indo pro Arruda, o torcedor do Náutico pros Aflites, é outra coisa, né, tá na sua casa, tá no seu convívio ali, no seu conforto ali, e temos excelentes notícias pra dar pra vocês aqui com relação à Ilha do Retiro, tá liberado meu amigo, o esporte finalmente tá conseguindo aí o aval do Corpo de Bombeiros, e sábado já tem jogo entre esporte e floresta pela Copa do Nordeste e já tá liberado público meu amigo, já vai ter como liberar público, eu vou tá falando pra vocês aqui essa excelente notícia aí que foi liberado, graças a Deus agora vai ter aí realmente torcedor, eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar isso, só quero pedir pra vocês o seguinte, se não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever, deixa o teu like, dá essa moral aqui pro canal, que essa informação acabou de sair, o repórter o Hélio Toraújo, ele acabou de trazer essa informação, eu já tô trazendo aqui na íntegra pra vocês, cara, então pra não perder nada, clica no botão de inscrever e deixa o teu like, vamos lá, saiu a informação agora no Twitter com o Hélio Toraújo, que ele trouxe a seguinte informação sem muito arrudeio, acabo de receber a informação que a Ilha do Retiro está liberada para receber público, sábado tem esporte e floresta Copa do Nordeste com público, primeiro, vamos ver duas coisas aqui, primeiro, tava uma dúvida ali se ia ter o jogo do esporte salgueiro ou esporte e floresta sábado, então segundo o Hélio Toraújo trouxe a informação aqui, o jogo que vai acontecer sábado vai ser entre esporte e floresta pela Copa do Nordeste, o jogo provavelmente do esporte salgueiro vai ser na próxima semana aí que vai ser marcado, essa é a primeira dúvida que a gente tinha, que a gente não sabia qual seria o jogo, e a outra dúvida que ele trouxe a informação aqui é que está liberado, o que é que estava acontecendo, né? Desde que a Ilha do Retiro voltou, o Corpo de Bombeiros pediu alguns ajustes, segundo o Corpo de Bombeiros, esses ajustes aí não tinham sido liberados, não tinham sido feitos na Ilha do Retiro, então eles interditaram tanto a Ilha do Retiro quanto a Ruda, né? Também estavam com esse problema aí, então eles solicitaram algumas mudanças, e aí passou a novela, o esporte falava que tinha feito, o Corpo de Bombeiros ia lá, falava que não tinha feito, ele fazia tudo de novo, marcava nova vistoria, os caras iam lá novamente, e acabava que a gente via que não era liberado, mas a partir de hoje, tá? Segundo o Hérito Araújo, foi liberado, a informação que eu recebi também é que o Yuri Romão assinou um termo de compromisso, o presidente do esporte assinou um termo de compromisso, se comprometendo aí realmente a manter a questão de segurança, eu sei que muita gente ficou chateado porque não estava indo para o jogo, e fica até o final do vídeo que eu vou explicar o que você vai precisar fazer para ir para o jogo, mas era necessário realmente ter essa vistoria do Corpo de Bombeiros, porque é para a nossa própria segurança, né? Então o esporte conseguiu agora atender às exigências, então segundo o Hérito Araújo, está liberado, falta só o bombeiro agora oficializar, mas se ele já trouxe é porque realmente já está liberado, então como vai funcionar? Não vai precisar você fazer o exame de Covid-19+, tá? Não precisa mais fazer esse exame, o que você vai precisar é ter as três doses de vacina, você vai ter que ter tomado aí todas as doses, inclusive o reforço que é a terceira dose, e você vai ter que apresentar o teu cartão de vacina impresso, ou aquele cartão de vacina que você mostra no celular. Se você não levar esse cartão de vacina, nem adianta, você não vai entrar no jogo. Se você não tiver vacinado, não adianta, você não vai também entrar no jogo. Não precisa fazer o exame se você tiver as três doses. Tem que usar máscara ainda, tá? Eu sei que dentro do jogo a galera tira e tudo mais, mas a regra é que tem que usar máscara também para que você possa entrar ainda nos estados, assim como qualquer lugar de Pernambuco, você tem que ter máscara. Então é uma boa notícia também, porque muita gente tinha que fazer o exame de Covid-19 e se não fizesse esse exame, aí o cara tinha que pagar do bolso se o governo não liberasse. Mas agora tá liberado, agora é só você ir lá apresentar a tua carteira de vacinação e tá ótimo, pode entrar no jogo. Excelente notícia, inclusive eu acredito que eu vou para esse jogo sábado também, então se você for lá, você me procura e eu vou para a arquibancada, eu gosto sempre de arquibancada, vou estar lá na arquibancada social lá. Então me procura, que a gente vai bater um papo bacana lá, mas acredito que eu vou estar indo para esse jogo também. Mas eu quero ver a tua opinião, você gostou? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários se você gostou ou não. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto, como sempre, trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.